Nesse assunto, a gente volta agora ao Congresso Nacional e vai conversar com o nosso comentarista José Maria Trindade, que está com o deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso. Zé, é com você. Pois é, o deputado José Medeiros tem acompanhado aqui esse caso. Deputado, houve uma reação aqui da bancada governista mostrando que é preciso dar explicações. O senhor acha que é o suficiente as explicações do governo ou a CPI do Senado deve ser criada? Não, eu não creio que é caso para a CPI não, porque essa prisão, inclusive, a gente acha um pouco estranha pelo seguinte. Essas investigações foi o próprio ministro quem pediu a CGU. E todo o trabalho da PF foi feito com base no CGU. Então, eu não vejo que alguém que tivesse cometido aí um ato de corrupção pudesse estar pedindo investigação contra si próprio. Mas vamos, não estamos condenando nem absorvendo. Agora, nós estamos aqui com muita cautela. Achamos que é um caso isolado, isso não contamina o governo. Estamos muito tranquilos em relação a isso. Deputado, as verbas do Fundeb são realmente bem altas, né? Mais de 26 bilhões. E são verbas que são distribuídas ali pelos diretores do Fundeb. O Fundeb hoje, ele é um órgão político, ou seja, o Centrão indicou mesmo os diretores e dirigentes do Fundeb? Olha, a grande verdade é o seguinte. Toda pessoa que vai para um órgão que não é o Fundeb, ele é, acima de tudo, um técnico. Agora, esses órgãos têm que ter o olhar político e, eventualmente, os partidos da base indicam sim, e isso foi em todos os governos, indicam pessoas para esses cargos. Agora, esse governo, o Fundeb é uma das exceções. Você tem, a grande maioria dos cargos são cargos que estão funcionários de carreira ou pessoas que não têm ligação com partido nenhum. Se eu não me engano, deve ter alguns ali no Fundeb com ligação partidária, mas são poucos. O senhor acha que esse processo vai respingar na campanha política dos governistas, do senhor, lá no seu estado e do presidente Jair Bolsonaro na reeleição? Olha, eu não vejo pelo seguinte. Nós estamos enfrentando, primeiro, que não há corrupção nesse governo. Posso dizer, não há corrupção endêmica nesse governo. Tem caso, esse caso aí, se confirmando, é um caso isolado. Não há uma coisa endêmica, como foi no caso do nosso adversário, que foi preso todo o partido, os dirigentes partidários e todo o governo. Do mais simples ministro ao presidente da república, passando pelas estatais. Então, o nosso adversário não tem moral nenhuma para falar. Agora, isso não significa que nós apoiamos ou estamos justificando qualquer caso. Aqui não se passa pano para corrupção. Essa é a postura do presidente Jair Bolsonaro. Tanto é que, quando saíram os comentários, afastou o ministro e está tudo aí às claras, não tem nada a esconder o governo. Agora há pouco, o Piotr conversava aqui com o advogado do ex-ministro Milton Ribeiro, né? A gente comentava sobre a dificuldade de entender uma prisão preventiva nessas alturas do inquérito. Ou seja, no meio do inquérito não se pode justificar flagrante delito, né? Como seria uma prisão preventiva nessa altura? Isso está soando como suspeito aqui? Olha, eu espero, é minha expectativa que não seja retaliação por questões salariais. Eu espero que não seja por questões eleitoreiras. Eu espero que seja apenas sair um equívoco, um equívoco processual e que não tenha além do que a nossa van filosofia imagina. Deputado, aqui no Congresso Nacional eu vi reunião de governistas e de partidos exatamente para saber para que rumo tomar, né? Qual é a orientação que o senhor recebeu, qual é o sinal que o senhor recebeu do governo sobre a defesa neste caso? O governo, na verdade, está muito tranquilo. O que o governo está tratando aqui é o que eu já disse aqui. O governo, assim que surgiu a conversa, o presidente afastou, o próprio ministro tinha pedido investigação quando surgiram boatos lá. E tudo isso aí partiu daquela fala que ele tinha dito, uma fala que ele mesmo falou que foi um arrobo ali que tinha falado que o presidente tinha pedido para ele atender pastores ali. Mas nada além disso. Então o governo não está parando, nem está parado por causa disso. Deputado, o Pioto tem uma pergunta, Pioto, ele está sem retorno, mas eu vou transmitir a pergunta, pois não? Zé, por gentileza, só para insistir na questão da repercussão eleitoral, porque ela já de fato existe. É muito claro isso daí. O próprio reavivamento da CPI, da educação do MEC é prova disso. Como é que o governo vai responder? Porque, sim, do outro lado tem um partido, como o próprio deputado fez menção, envolvido em corrupção, que, na verdade, numa canetada do ministro Fachin, zerou os processos todos, mas agora este governo também tem a suspeita em relação a um ex-ministro. Como é que o governo vai responder politicamente para o eleitor em relação a isso, a questão da corrupção que está sendo investigada? Pois é, o Adalberto Pioto, deputado, está dizendo o seguinte, sobre as repercussões, que existirá a repercussão durante a campanha. Como o governo vai responder? Perdeu esse argumento de que é um governo sem, zero corrupção, sem corrupção? Olha, na política, e principalmente em período eleitoral, é o seguinte, se você tem algum defeito, eles mostram. Se não tem, inventa. Ainda mais quando você enfrenta o PT, que, como dizia Monsanta, PT quando não está mentindo está roubando, quando não está roubando está mentindo. Nesse caso, eles estão fora, estão mentindo o tempo inteiro. O Haddad teve a capacidade de colocar dois tweets dizendo que na administração dele foi as mil maravilhas, quando a gente sabe que tem uns prints mesmo que já colocaram no Twitter do que houve na gestão dele ali. Então, assim, nós vamos enfrentar de cabeça erguida, porque não tem corrupção endêmica nesse governo, e nós consideramos o seguinte, esses fatos isolados que tem, o governo é tramontina, corta no tronco. Ah, é, mas a gente vê que o senhor está constrangido, assim, de fazer essas respostas. É constrangedor discutir um assunto assim no governo, né, deputado? Não, veja bem, nosso governo é calcado, uma das pautas é o seguinte, quem veste a farda da marinha, se você tem farda do bombeiro, não que eu estou falando da roupa, da cor, se você, sua farda é caque, algum pingo ali que pega, não tem problema, mas se sua farda é da marinha, qualquer pingo, todo mundo fica olhando. E ainda mais nesse momento que estamos enfrentando um adversário que não se importa com o currículo que tem, que aponta o tempo inteiro. Lógico que a gente não gostou, fica triste com tudo que está acontecendo, e vamos para a campanha, mas não temos essa dificuldade de enfrentar esse tema, não, porque a gente sabe o governo que está fazendo, e o discurso nosso é a prática do que está acontecendo, que é o governo com estatais dando lucro, com tudo se desenvolvendo, então nós não temos vergonha do nosso governo, não. Perfeito, é isso.